Olá coleguinha! Nesse vídeo temos a seguinte expressãozinha numérica que é essa daqui. Temos aqui menos 2 ao quadrado mais menos menos 2 mais menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, podemos observar que só o 2 da base está sendo elevado ao expoente 2. Com isso, esse sinalzinho de menos aqui não está sendo elevado. Então, vou repetir. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, fica menos 4. Agora, regra de sinal. Mais com menos dá igual a menos. Menos. Com menos dá mais. Então, mais 2. Mais. Agora, eu tenho menos 2, n parênteses, elevado ao quadrado. Repare que temos aqui menos está sendo elevado ao quadrado também, assim como 2. Olha só. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, mais 4. Menos 4 mais 2 dá igual a menos 2. Menos 2 com mais 4 dá igual a 2 positivo. Certinho? Então, a resposta dessa expressãozinha numérica é igual a 2. 3. Belezinha? É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtiu aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu! Esaule? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.